Fala galera, aqui é o Luiz e este é o Mukashi no anime. Hoje é um vídeo bem breve, a gente vai estar falando de uma nova saga aqui no Mukashi, na realidade uma coleção que a gente vai estar iniciando aqui, referente a Princesa e o Cavaleiro, o Ibonokishi do Osamu Tezuka. Como a gente já sabe, o Mukashi nasceu por conta disso, então vale um pouco essa, entre aspas, obsessão. A versão original do mangá, a gente sabe que surgiu três versões, a primeira da Shoujo Club, a segunda da Nakayoshi, conhecida como Futago no Kish, e a terceira também da Nakayoshi, porém sendo uma recontagem dos acontecimentos. Aqui, então, nós temos cinco volumes, cinco mangás, cinco quadrinhos, não importa a forma, da versão brasileira, produzida de 2002 a 2003 pela GBC. São um total de oito volumes, temos outros acompanhamentos, entre aspas, como por exemplo, os filhos de Safira e alguns DVDs, entre outras obras, action figures, etc e tal. Porém, nós aqui adquirimos cinco desses volumes, da Princesa e o Cavaleiro, versão BR, brasileira, pela GBC. Um, dois, três, cinco e sete, faltando aí o quatro, o seis e o oito, mas a gente vai estar adquirindo, beleza? O que eu achei mais interessante é que a gente comprou isso aqui, isso aqui foi adquirido, comprado, então vai achar isso aqui de graça, lógico. Em um site comum, de vendas, né, online, muita gente já deve ter comprado lá, eu não vou citar nomes, referências. O que mais me intrigou é a qualidade do material, não tem orelhas, não tem nada danificado, tá tudo muito bonito. Dois desses volumes aqui, como a gente pode ver, eles estão na embalagem, ó, isso aqui tá embalado ainda, não é? Tá muito bem conservado, isso aqui eu acredito que seja a embalagem original, porque ela tá bem justinha, bem coladinha aqui no volume, né, nesse volume. Quer dizer, isso aqui não foi nem tirado da embalagem, isso aqui é a embalagem original, galera. Muito bonito, muito bem conservado, eu achei isso muito interessante mesmo. Bom, a gente vai estar adquirindo aí o restante, que faltam desses volumes, né, pra apresentar aqui pra vocês. E aumentar essa nossa coleção, esse nosso acervo, né, que vai ser iniciado agora, referente a princesa e o cavaleiro, beleza? Muito legal, em ótimo estado de conservação, gostei bastante, por isso que eu quis trazer aqui. E vamos dar uma olhada aqui, a gente não pode nem forçar muito. A folha tá bem amarelada, né, isso é decorrente do tempo, né, mas em termos de conservação, tá muito bem conservado, não tá amassado, não tá, a folha não tá aberta, tá super conservado isso aqui, galera. Tá muito bonito mesmo, olha, muito legal, muito bacana mesmo, mesmo, mesmo. Bom, é claro que a gente nota que sofre com o tempo, né, esse material, o papel, né, ele vai ficando meio amarelado, pequenas manchinhas, né, mas isso é decorrente do tempo, sem problema algum. Até porque isso aqui eu só tirei da embalagem pra mostrar pra vocês, mas isso fica guardado dentro de uma embalagem, sem ter contato com o ar, né, que é muito importante. Bem legal isso aqui, galera, muito legal. E qualquer coisa, referências, né, a materiais disponíveis ou à venda, contata a gente aí também que a gente vai dar uma olhada. Bom, é apenas uma ideia, a gente citou lá no especial, no Kashi, no anime, lá, né, a princesa e o cavaleiro, esse é o manaki aqui, ó. Esse é o manaki, né, o poder da sedução feminina. Aqui a gente tem alguns conteúdos, algumas informações referentes ao Zanutezuca, a princesa e o cavaleiro, o início do show de mangá, que é bem legal, né. E a gente sabe, né, que através do Zanutezuca foi que iniciou de fato, né, os primórdios aí, os primórdios modernos, né, da animação e do mangá japonês. Claro também com muita influência, né, já americana, né, querendo ou não, a gente tem que ser realista. E as características aí pré-Tezuca são muito, em termos livres, bizarra, né, meio grotesco, né, digamos assim, mas claro, contudo, uma certa beleza, né, uma certa simplicidade, porém, com muito conteúdo também. Mas hoje, especificamente, a princesa e o cavaleiro, a gente vai adquirir o restante desse material, né, dessa obra maravilhosa do Tezuca aí, muito foda. É foda mesmo, tem que falar que é foda. E é isso aí, galera. O vídeo de hoje é isso e até mais.